Challenge Miami 12 minutos para largada do profissional feminino essa é a competição que tem desafiado Ironman e eu diria que os caras pelo menos no aspecto profissional premiação em dinheiro de longe é a melhor alternativa para os atletas grana os caras são de grana não é só reconhecimento na verdade eu tô aqui muito mais para mostrar o trabalho do Márcio fotógrafo 305 PIX entra lá no Instagram para vocês entenderem qual que é a diferença e qual que é a qualidade de captar um momento do esporte que é muito mais do que captar uma imagem é captar um sentimento um pedacinho da história de cada atleta seja profissional ou amador daqui a pouco elas vão largar todas as principais atletas mundiais nesse momento elas estão aqui ó eu vou dar uma passada aqui como vocês podem perceber estão todos aqui ó nós queremos agradecer a todos os nossos staff e voluntários esse é o Márcio ó 305 se você perdeu seus olhos eu tenho eles o ouro o ramparts que nós assistimos no Show o que so galantíssimo em O 17 em 2018 em 2019 PLEASE WELCOME LUCI CHARLES BARCLAY NOBRE 2 COM A LEGENDO NUMBER 3 IN Ela é a 2NE17 long-distance world champion Sarah Crowley Ela é a 7ª em mundo e a 9-time full-distance champion Carrie Lester From Canada, ela é a 8ª em mundo, ela é a 5ª Ela é a defending champion da Challenge Daytona Abenço a Paula Finlay Paula Finlay Go ahead and hop in now, let me give you guys about a minute to try and water We got a minute to go for the start of this Challenge Miami 2021 Here at the Homestead Miami Speedway Olha a dinâmica da transição, na edição agora eu percebi o Márcio, já estava na minha frente, detalhe, ele tem duas câmeras, mais duas lentes que são pesadas, todo equipamento deve pesar pelo menos uns 20 quilos, e ele já está lá na frente, eu vou mostrar para vocês a imagem, ele de camiseta preta, já tirando foto, na transição, é incrível, muito bacana acompanhar. No triatlon profissional cada detalhe conta, na transição eu vou deixar a imagem para vocês, algumas atletas elas fazem de forma mais tranquila, mais assertiva, algumas cometem alguns pequenos erros, e nesse nível cada segundo conta literalmente na linha de chegada. Come on Ryan, come on, come on! Come on, Ryan! Come on, Ryan! Come on! Come on! Come on! 3 minutos, Jacky! 3 minutos! 4 minutos, 5 minutos! Bom trabalho, bom trabalho! Esses são todos os principais triatletas profissionais do planeta nesse momento, ou pelo menos 90% deles. Esse aqui é o Ian Frodeno. Esse vídeo foi uma pequena homenagem não só ao Márcio, mas a todos os fotógrafos, que são os caras que conseguem captar e eternizar esses momentos dos esportistas amadores e profissionais. Parece simples, mas dá para ter ideia que não é algo fácil de captar esses momentos. O olhar, a expressão, o sofrimento. Esse é o resultado do masculino, o Ian Frodeno ganhou no profissional masculino. A Jude Simpson ganhou no feminino. Quem tiver curiosidade, entra no Challenge Miami para checar todos os resultados. Eu acho que é isso. Abraço, tchau, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!